E aí rapaziada, beleza? Com a crescente popularidade dos jogos em alguns aplicativos móveis nos últimos anos, muitos usuários de PC estão buscando emuladores Android para aproveitar seus apps favoritos em seus computadores. Dois principais emuladores são MSI App Player e Bluestacks. Então nesse vídeo vamos estar comparando esses dois emuladores e vamos ver aí qual é o melhor emulador para PCs fracos no ano de 2023, nesse mês de setembro. E dependendo de quando você estiver vendo esse vídeo, o resultado pode ser outro. Vamos começar analisando o MSI App Player, um emulador Android desenvolvido pela MSI que hoje o Bluestacks já tem uma parceria. Então vamos estar dando uma olhada aqui agora nas suas características. Rapaziada, o MSI foi projetado para aproveitar o máximo de recursos do seu PC, mesmo em máquinas mais antigas. Isso significa que esse emulador é uma ótima escolha para quem tem PC fraco e quer executar aplicativos e jogos de celular. Comparando os requisitos do sistema, o MSI App Player tem de ser mais leve em recursos do que o Bluestacks, tornando-o mais adequado para PC fraco. Mas na prática, sabemos que é o contrário, né rapaziada? Como você pode ver, o MSI App Player oferece um desempenho relativamente bom em um PC fraco, tornando-o uma opção atraente para quem possui esse hardware mais antigo. Agora vamos estar dando uma olhada no Bluestacks, outro emulador muito popular. Vamos ver o que ele tem de bom. O Bluestacks é conhecido por sua interface simples e fácil de usar. Ele oferece uma ampla compatibilidade com os aplicativos Android e uma experiência muito boa para os usuários. Agora vamos estar dando uma olhada nos requisitos do sistema para poder estar rodando o Bluestacks, que tende a ser um pouco mais alto do que o MSI e que pode ser uma desvantagem para quem tem PC fraco. O Bluestacks também oferece um desempenho muito bom, rapaziada, em PCs mais fracos, mas pode utilizar um hardware um pouco mais robusto, em comparação ao MSI App Player. Mas como vocês podem ver, o Bluestacks aqui está saindo bem melhor. Agora que explorando as suas características e o desempenho desses dois emuladores, é hora de tirar uma conclusão final. O MSI App Player se destaca por ser mais leve em recursos, o que torna uma escolha ideal para quem tem PC fraco. Mas por outro lado, o Bluestacks oferece uma interface amigável e muitas compatibilidades com jogos e aplicativos Android. Mas na minha opinião, hoje, em setembro de 2023, o Bluestacks se sai bem melhor. Uma última análise, rapaziada. A escolha entre o MSI App Player e o Bluestacks dependerá das suas preferências e das suas especificações do seu PC. Se você possui um PC fraco e deseja um melhor desempenho, aconselho essa versão do Bluestacks que eu vou estar deixando na descrição. Se você valoriza a facilidade de uso e compatibilidade, o Bluestacks também é a melhor opção. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a escolher o melhor emulador para você e ambos têm seus pontos fracos e seus pontos fortes. Agora eu quero saber de vocês aí, qual desses dois emuladores se encaixa melhor no seu estilo de uso? Deixe sua escolha aí nos comentários abaixo. E não esquece de se inscrever aqui no nosso canal para mais dicas e análises. Clica no botão aí embaixo agora e não perca nenhum vídeo. Beleza, rapaziada? Agora eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Até o próximo vídeo. Valeu e fui! E aí